Bom dia galera, começando aqui mais um daily vlog, sendo que é o primeiro daily vlog do canal Mas bom dia, espero que vocês estejam bem, que eu estou um pouco tenso aqui, mas vai sair alguma coisa desse vídeo Esse é o primeiro desafio da Amélis, esse desafio eles colocaram pra gente fazer um daily vlog na cidade Mostrando como ela pode ter pontos turísticos para as pessoas poderem visitar A minha cidade é uma cidade do interior, então não tem tantos pontos turísticos Não tem tantos pontos turísticos, mas eu vou mostrar um pouco que tem aqui, que é a cultura A cultura daqui é bem rica, então eu vou mostrar coisas que só aqui tem, eu já estou passando Espero que vocês gostem desse vídeo, e vamos para esse daily vlog que está bem legal Bom, o intuito desse vídeo é mostrar para as pessoas que são turistas, quando vim aqui ou caí de paraquedas na cidade, que aqui tem alguns pontos interessantes de se visitar Então eu vou mostrar algum desses pontos aqui com meu amigo Henrique Primo E eu quero mostrar que mesmo a cidade sendo do interior dos interiores, ela tem algumas coisinhas bonitas, tipo eu Vamos tentar fazer a primeira visita agora Bom, a nossa primeira parada foi aqui na Acena Fibre e Cor, então eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui para vocês, caso queiram visitar a cidade Tem bastante coisa legal aqui, eu vou mostrar para vocês Como vocês podem ver, tem umas esculturas de cavalo aqui, caso você queira enfeitar a sua estante, sua sala Temos o chifuro daqui embaixo também, viu, caso você queira também Aí vem para essa parte daqui, temos chapéu, né, com as coisas da vaquejada, claro Que é Nordeste, né, a cultura do Nordeste é a vaquejada Chapéu aqui também Temos aqui o chapéu que o cantor Dominguinhos usa Na minha cabeça fica um pouco feio Temos esse aqui também feito com pelo de bode Podem ver aqui, uma maravilha, não usaria E temos aqui um vaqueiro Bom, está aqui, vocês já podem ver coisas que são feitas aqui na cidade mesmo Esse forro aqui de neoprene Só tem por aqui, você pode encontrar no Brasil todo, mas é fabricado aqui em Cachoeirinha, viu Temos essas células também Que vai para o Brasil todo, vocês podem ver essa aqui na cor rosa Essa aqui é bonita, hein Se você quiser, né, dar aquela velha berrada, temos o... O meu berrante tocar Falhou Bom, essa rédea aqui, olha Feita aqui também Essa aqui é a feita à mão Essa é a pata aqui, claro O resto aqui é uma corda Acho que isso aqui é um breque Para dar uma brecada Mais esporra aqui Isso é tudo feito aqui Todas as pessoas de Cachoeirinha Não todas, a maioria, 80% da população Sobrevive fazendo corear Essa aqui, cabeçada também Isso aqui são cabeçadas Não para estar dando cabeçada Sabe o nome? Porque coloca na cabeça do cavalo Aqui tem rabicho também, ó Rabicho para colocar no rabo do cavalo Chegando por aqui também tem jarrão Isso aqui já é para colocar no cavalo Aqui tem o peitoral e a cilha Então, feito aqui também Tudo aqui Cada detalhe dessa peça É feito aqui em Cachoeirinha Podem ver aqui Aqui a imagem de Nossa Senhora Que é um símbolo importante Para o todo vaqueiro É a santa que protege os vaqueiros Temos ali uma coxinha Que o cara atrapalhou Aí vamos ver essa coxinha aqui de perto Pronto, olha aqui Temos uma coxinha gigante Maior do que o próprio Henrique aqui Está um pouco escuro Só a gente está aqui Pronto Olha a coxinha A coxona, né? Diga-se de passagem Sete do boi Acho que foi o boi Que deixou essa coxona aqui Então, se um dia você decidir visitar a cachoeirinha Ou cair por aqui Então, se um dia você decidir visitar a cachoeirinha Ou cair aqui por acaso Visita a cena Fibre Coro, hein? Aqui tem bastante coisa legal para você ver e conhecer um pouco já da cultura de cachoeirinha Então, vem pra cá, galera Então, nessa primeira parada Vocês já puderam ver um pouco da cultura, né? O que a gente faz aqui Que é a cidade É conhecida como a cidade do Coro e do Asso Então, as coisas que eu mostrei São feitas com coro e asso Não o Neoprene, claro Mas são coisas todas fabricadas aqui Mas agora eu vou tentar mostrar a vocês um local Que tem comida Que também é feita aqui Vai pro Brasil todo Tem carne de sol, queijo Vários queijos daqui vai pra fora também A pizza que você come pode estar com o queijo daqui Então, vamos lá Vou tentar mostrar um pouco dessas comidas pra você Né, Henrique? Como assim? Vizinho igual a garrafinha Bom, como vocês podem ver Estamos aqui no Cia das Carnes Aqui, ó Já temos um feliz Fui satisfeito com bastante fome Aqui vocês podem ver que tem bastante comida Eu tô com uma fome da porra O biscoito Caraca, não fica mais comendo traquinas Chegando aqui, chegou na parte que eu gosto, né? A parte que tem doce Bastante doce, ó Vocês podem ver aqui mel Doce 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 Eu também sou doce Aí também, chegando por aqui Encontramos o doce de leite Que eu nem gosto Esse doce aqui eu nem gosto Doce de leite Pra quem gosta de comer aquela sopinha com pimenta Eu principalmente Essa aqui queima bastante? Não Ah, então É boa Chegando nesse local Já podemos ver coisas que são feitas aqui em cachorinha A manteiga 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 de garrafa Da casa Da cidade Temos aqui mais manteiga Isso aqui é manteiga também, né? Essa aqui também é manteiga, né? É manteiga Só que essa aqui é do pote Não é da garrafa Tem vários tamanhos Oi? Essa é a manteiga batida Essa é a batida Essa aqui é a manteiga batida Essa aqui não é de garrafa Temos aqui também vários queijos aqui Olha aí Essa aqui é de boi bravo Não tem aquele boi bem bravo Carro bravo mesmo E isso aqui é o que? Queijo provolone Queijo provolone Aqui, isso aqui é queijo provolone Não gostei do formato Temos aqui também Esse outro queijo aqui Qual queijo é isso aqui? Esse é o salaminho Não, esse é o queijo de manteiga Ah, é o queijo de manteiga Não é o salaminho É que ela viu esse formato E confundiu Temos também o queijo de coalho Esse aqui é o queijo de coalho Recheado Esse aqui é recheado com o que? Chocolate? Essa aí é Goiabada 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 Então Pra quem gosta do queijo de coalho E de goiabada Já é uma bela mistura Já Não precisa nem Comprar os dois Vamos com um só Agora ela aqui vai apresentar Os tipos de carnes Que tem aqui Essa linguiça aqui Também tem fabricado em cachoeirinha Mas ela aqui vai apresentar Apresentar aí Com cada carne Eu tenho o prime rib De boi Eu tenho o tibone De boi De boi Costela bovina De boi Costela suína De porco Buchada de bode E essa aqui é o que? Isso é um filé de frango Eu logo vi É selecionado aí, né? Tem Picanha suína Galinha de capoeira Cupim Bovino Coração de galinha Cafta Eu tenho os hambúrgueres gourmet também Almôndega Até hambúrguer gourmet eu nem sabia desse Esse daqui pequeno também Esse daqui é almôndega gourmet também Nunca nem vi não Nunca vi não Esses gourmet Prontos pra assar Cupim inteiro Lombo de porco Lombo de boi Rocambole Recheado Recheado com linguiça Recheado com linguiça Ah, isso aqui é carne A rocambole que eu tô acostumada é o doce Esse aqui não Isso aqui é novo pra mim Bem novo Com esse picolé aqui Encerramos a visita O Cia das Carnes Tem picolé Picolé é açaí mesmo Macio Bom demais Então se você um dia cair de paraquedas em Cachoeirinha Não esqueça de visitar o Cia das Carnes Aqui tem bastante coisa pra você comer Principalmente aquele queijo horrível Redondinho ali Eu não gostei O salaminho Parecia mais uma linguiça Galão de queijo Mas visitem o Cia das Carnes Tem bastante coisa gostosa pra gente E um picolézinho nesse calor de 35 graus Agora a gente deu uma paradinha aqui na sua Porque o calor tá agrando aqui Muito calor A gente deu uma paradinha aqui Mas a gente vai visitar a rua da Estelaria ali Que é a rua mais conhecida da cidade E nessa rua Tem muitas visitas de vários cantores Do Nordeste todo e do Brasil O Wesley Safadão já veio aqui, não foi? O Wesley Safadão já veio Já divulgou uma anselaria daqui Divulgou as peças que comprou aqui também Mano Walter vem quase sempre aqui Já virou amigo da cidade Mano Walter Mano Walter tá aqui cantando sempre aí pro povo aí Ele já fez até amigos aqui Então a gente vai dar uma visitada nessa rua aí E é a rua onde tem o quê? O maior comércio da cidade É resumido com o mestre de Cachoeirinha É porque aqui em Cachoeirinha Além dessa rua aí Tem também a Feira do Gado Que é lá em cima Muito longe daqui Mas é na quinta-feira É a feira Foi considerada a maior feira de gado do Nordeste Então dá pra entender a importância A Feira do Coro e do Aço também Que é nessa rua Fica bem no final dessa rua E infelizmente não dá pra mostrar Porque ela é nas quintas E hoje não é quinta É um sábado Então vamos mostrar Mas dá pra mostrar pelo menos A Rua da Estelaria Que é uma das coisas importantes da cidade também Então espero que vocês gostem Tem bastante cultura por aí E passando na Rua da Estelaria Mas não poderia deixar de visitar uma Também pra mostrar o que tem aqui também Olha aqui o que tem Bastante coisas hein Olha aqui Tem um revólver Calibre Cadê? Calibre 38 aqui O reloginho O revolvinho Aquilate aqui Temos um Um cara com fome Feita a mão hein Feita a mão hein Um cara com fome aqui Bastante chaveiro aqui Como vocês podem ver também viu Bastante chaveiro Bastante sela Tem bastante sela também Deixa eu ver mais o que tem por aqui viu Sandálias Pra Henrique andar na moda Bastante cabeçada aqui também tem Olha Da Estelaria Silva Da Estelaria Silva aqui Bastante cabeçada também Acho que isso aqui é rédea Isso aqui é rédea Isso aqui também é feito por aqui Temos que é feita a mão Esses aqui são feitas a mão por aqui ó Podem ver aqui o acabamento dele ó Isso aqui é feito a mão Tudo isso aqui Tá vendo? Esses aqui também são feitas aqui e a mão Isso aqui é feito com a máquina Mas a máquina tá na mão Então é feita a mão Vocês podem até perguntar a dona aqui Que eu falei que Mano Walter já tinha visitado a Estelaria E vocês não acreditaram a prova aqui ó Ó aqui Olha aí ó Ó a dona aqui Olá Podem perguntar ela A senhora não vende pro Brasil todas as coisas aqui? Vários estados Até pros Estados Unidos eu já cheguei a vender Tá vendo? Já vendei sim O United States Aqui é importante Vocês pensam o que? Que aqui é fraca? Cachoeirinha é uma terra pequena É pequena mas de bastante cultura É Bastante crescido Porque a maioria dessas coisas que tem aqui Ali também ao fundo tem É só aqui que faz E o povo vem comprar aqui né Aí o problema é que alguns compram aqui E dizem que fizeram Que foi ele que fizeram Agora é só vocês perguntar a ele como é que faz Aí vocês vão ver que é mentira O foco mesmo é cachoeirinha né É Se você quer aprender a fazer alguma dessas coisas Ou ver como faz É só visitar a cachoeirinha Caindo de paraquedas Ou do nada vem por aqui E cai nessa cidade Olha ali ó Chegou a fera E tchau Douglas Chegou Chegou meu fã Agora eu vou ficar famosinha Cadê o óculos? Cadê o óculos? Tô apresentando sua mãe Cadê os parceiros? Olha ele ali Os essências É porque os outros tão dormindo É muito cedo Mas é isso aqui Olha aqui Pô eu tô um fabricante aqui Showboy Sandália showboy Fabrica aqui mesmo né Entendeu? Ele é um fabricante Então como eu pude dizer né Aqui fabrica muitas coisas E as pessoas acham que Só porque a cidade é pequena Mas a cultura é grande Cara para de querer aparecer Malu Vou ficar famoso Animado por participar do vídeo? Animado Animado Ah como ficou sério agora é? Então quero agradecer aqui a dona Josi Por ter liberado o espaço para o gravar Qualquer coisa pareça E podemos mostrar como é As coisas da cidade Tá Na hora que quiser A conta tá aberta Obrigado De nada Curta e compartilha esse vídeo Esse é o mais que eu já faço Galera vim na cachoeirinha Visita a selaria Silvia Isso aí Organização Josi Silva Mamãe de El Eu tô querendo te ver agora Parece que você está de brincadeira Tendo uma parada agora para falar sobre a Melius Você conhece a Melius? Você conhece a Melius? A Melius é a maior empresa de cashback do Brasil O que significa cashback? Dinheiro de volta Tipo, se você comprar uma televisão no valor de 800 reais lá na Melius Lá no site da Melius Você tem o direito de receber 80 reais de volta Porque 10% do valor que você paga Você pega de volta Então olha a vantagem Eu não sabia disso Aí comprei uma televisão por 600 reais E não ganhei nada de volta Se eu conhecesse a Melius Tem ido lá, né? Tá esperando o que? Visita o site da Melius Link tá na descrição aí Bom, já pude mostrar como funciona a economia da cidade, né? Ele tá um pouco cansado O calor tá de matar, literalmente Mas eu já pude mostrar um pouco da economia da cidade Que as pessoas dependem 80% da população do Curo e do Aço Para sobreviver aqui Porque a economia gira em torno disso Falei um pouco das comidas típicas daqui, né? Queijo, carne de sol e a manteiga de garrafa E infelizmente não vamos poder ver a fábrica de vinho quentinho, né? Que é exclusivo daqui Não vamos poder ver porque já está fechada Só funciona de segunda a sexta E eu não sabia disso E hoje é sábado Incrível Eu deixei pra gravar no sábado uma coisa Mas é isso Pelo menos eu contei um pouco sobre a economia da cidade pra vocês E deu pra vocês entenderem sobre alguns pontos turísticos daqui, né? Agora vamos tomar um açaí porque eu falo Tá, tá doido Porque o calor tá de matar, hein? E pra finalizar o vídeo, viu? Vamos comer um açaí de frio aí Aqui, ó Estava necessitado desde as oito horas no como A alegria dele Agora está suave, né? Aqui na açaí Teria Jussara, hein? Aqui na açaí Teria Jussara Fica bem do lado da cia das carnes Na BR 423 Açaí Teria Jussara Aqui pra vocês verem Então qualquer coisa, passar pro Cachoeirinha Visita aqui também Que é o melhor açaí da cidade, viu? Olha ela aqui E o nome dela não é Jussara Meu nome é Rita Sejam bem-vindos ao açaí Teria Jussara Muito bom o açaí O açaí é muito bom O nome dela não é Jussara Jussara é o nome da... Jussara é o nome da Índia que deu o nome ao açaí É, o nome da Índia que deu o nome ao açaí Então, visitando Cachoeirinha e querendo comer açaí Açaí tem em todo o Brasil Mas aqui também tem E sabe o nome da Palmeira, né? Da Palmeira, é? É, que é a história Então é isso, hein? Vamos saborear o açaí? Glória a Deus Olha só a emoção Ui, você me fez Então vamos agora saborear esse açaí E finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse dele vlog Foi o meu primeiro dele vlog Estava um pouco nervoso Mas está saindo Graças a Deus Eu espero que o Nelson fique bom, hein? Então não se esqueçam de visitar Amelius Que é o que está fazendo o desafio Não se esqueçam de votar em mim E as pessoas que votam em mim Concorrem ao iPhone X, hein? Então vamos lá votar em mim Pra ver se a gente ganha esse desafio, hein? Foi bem complicado de gravar Não foi, Henrique? Foi Tá delirado, né? Agradecer também a dona Rita aqui Que abriu a porta Que estava fechada aqui Já estava no final aqui A gente já vinha com fome Bati na porta Ela abriu, hein? Obrigado Obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixem o like Votem em mim Lá no link que está na descrição E visitem Amelius Eu vou comer um açaí também Não resisto mais não Falou, galera Valeu, viu? Fechou Olhando pra câmera errada E... Que é isso? Vai, vai, vai Vai, vai Como... Obrigado por assistir.